Olá apreciadores de malte, bem-vindos a Degustando o Isque, vídeo número 14. Eu sou o Marcio Becker e hoje eu tenho o prazer de trazer à mesa para conversar, para degustar um single malte da marca de single maltes mais premiada do mercado no momento, um single malte Glenn Felich, 18 anos. Glenn Felich, pessoal, é um single malte que eu colocaria sim na lista de classic maltes. A lista de classic maltes eu discuti no vídeo número 10, vídeo do Oban, 14 anos, e essa lista não contém o Glenn Felich, por um motivo muito simples, o Glenn Felich não pertence a Degel. Mas eu acho que o Glenn Felich merece sim ser considerado um malte clássico. E se você é que nem eu, apreciador de whisky, principalmente de single malte, Glenn Felich é uma destilaria para a qual a gente deveria tirar o chapéu. Quando o mercado de whisky todo apostava e investia no blended whisky, a Glenn Felich foi lá e apostou no seu produto no single malte. Só para recapitular, blended whisky, whisky feito a partir da mistura de whisky de malte e de grão de várias destilarias. Single malte, whisky de uma única destilaria feita a partir de malte. E Glenn Felich lá em 64, 65, resolveu apostar no seu produto e começou a engarrafar o seu whisky como um single malte. E o que aconteceu? Na época, ninguém acreditava que isso fosse dar certo. O mercado não acreditava na ideia da Glenn Felich. E o motivo era que os consumidores, eles acreditavam que os consumidores não fossem migrar do blended whisky, um whisky mais leve, frutado, mais fácil de se consumir, não fossem migrar para um whisky mais intenso, mais saboroso, mais complexo, com mais personalidade, que tradicionalmente é o single malte. O resultado disso é que com o passar do tempo, cada vez mais destilarias passaram a engarrafar os seus produtos como um single malte. E hoje, atualmente, o que a gente tem é uma ampla variedade de single maltes no mercado, agradando a todos os tipos de gosto, com todos os tipos de sabores, todos os níveis de complexidade. E fica aqui então meu registro público de agradecimento a Glenn Felich pela coragem e o pioneirismo de engarrafar o seu produto como um single malte. Muito obrigado mesmo! Pessoal, eu adoro falar de história, acho que a história das destilarias sempre é interessante para a gente entender um pouco da origem do whisky. E no caso da Glenn Felich, eles não tiveram coragem apenas nessa etapa, na década de 60, quando eles migraram o seu foco para o single malte, mas eles já tiveram muita coragem na hora da sua fundação. A Glenn Felich foi fundada em 1887. Não é das mais antigas, mas também não é das mais recentes. Foi fundada por William Grant. William Grant já trabalhava há vários anos na destilaria Mortlach. E lá ele aprendeu a fazer whisky. E lá ele desenvolveu a ideia de que ele poderia sim, por conta própria, produzir um excelente whisky, talvez o melhor de todos. E com fé na sua capacidade, ele começou a juntar dinheiro, a poupar, a economizar. Foi juntando daqui e dali. E em 1886 ele adquiriu uma boa porção de terras próximo ao rio Wilich. E comprou também uma maquinária de segunda mão da destilaria Cardu. E com a ajuda da família começou a juntar pedra do terreno e de dentro do rio também, para montar a sua destilaria. Moral da história, no Natal de 1887 eles estavam realizando a sua primeira destilação. Se isso não é uma história motivacional, eu não sei o que é. Meus parabéns ao William Grant por ter acreditado no seu potencial. Mas, nós não vamos ficar só na história, vamos passar também a degustação. Já vou me servindo da dose de degustação. O Glen Filipe, pessoal, tem produtos de 12 anos até mais de 50 anos. Mas tem um range bem interessante de whisky. E no caso de hoje, a gente vai degustar os 18 anos. Cada whisky tem sua característica. O 18 anos da Glen Filipe é 40% euro-alcoólico. Vem numa garrafa triangular. Muitas das garrafas da Glen Filipe são triangulares. E eu, pessoalmente, acho bem elegante, bem interessante essa garrafa triangular. É bonita. E tem um pouco de corante. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, que eu queria dividir com vocês. Este whisky de 18 anos é maturado em bourbon e sherry. E aí, na garrafa tem um número aqui embaixo chamado batch number. No meu caso, aqui aparece 3.200. Eu não sei se vai ficar visível aí no vídeo, na câmera. Mas aparece ali o número 3.200. O que que acontece? Por que que é esse número? O Glen Filipe, 18 anos, é uma seleção de whisky maturados em bourbon com whisky maturados em sherry oloroso. E eles botam esses whisky dentro de um tonel de carvalho durante 3 meses para que esses whisky casem. Depois desses 3 meses, aí sim, eles invasam o whisky e colocam à venda. Então, essa informação de tonel fica registrada na garrafa. Isso por quê? Porque, de fato, ocorre uma pequena variação de sabor entre um Glen Filipe de 18 anos e outro Glen Filipe de 18 anos. Uma variação, a princípio, bem sutil. Mas vamos à nossa degustação. No aroma, gente, é um whisky. É um whisky agradável. Fresco, macio, convidativo. No início a gente sente pimenta, sente canela, mas misturado em notas doces. Chocolate amargo, melaço, baunilha. A gente sente o malte. A gente sente também amêndoas, passas e notas amadeiradas frescas. E o próprio sherry, a gente percebe o próprio sherry. É um whisky, pessoal, que meu conselho para vocês, deixem ele respirar. Assim que você serve, vocês já notam que ele é bastante agradável. Bem doce até. Mas se vocês deixarem ele respirar, ele vai ficar muito mais doce. Ele vai ficar um ótimo licoroso. Bem docinho, flã de caramelo. O chocolate vai ficar bem vivo. É bem interessante mesmo. No paladar, saúde. Pessoal, no paladar, no início ele é apimentado. Mas aos poucos a pimenta vai cedendo. E não de uma forma agressiva, tá? É macio, é redondo. Vai cedendo lugar a amadeirado, a licoroso. A gente sente passas, a gente sente o próprio malte. O amadeirado é bem gentil. Um pouco de frutado. Eu diria que tem uva, tem maçã, tem pera. É muito do gosto pessoal. Mas de uma forma geral, é um whisky leve. Tem um corpo médio. Mas ele é gentil, ele é delicado, ele é elegante, ele é bem redondo. Ele tem uma oleosidade muito gentil, muito suave. E ele finaliza de uma forma média. Não finaliza de uma forma longa, finaliza de uma forma média, seca. Com um pouquinho de acidez no início, mas isso vai dando espaço a amadeirado. E é um sabor licoroso. Fica um sabor bem licoroso na boca. Pessoal, é muito agradável. Com água, ele é 40% euro alcoólico, não precisa muita água. Com água, o que a gente nota é que o aroma fica ainda mais doce. Mais fresco. Menos apimentado. Menos amadeirado. Eu diria mais frutado. A gente agora sim percebe maçã. De vez em quando vem um pouco de canela. Mas de uma forma ainda... De uma forma geral, ele ainda é licoroso. No paladar. O paladar, ele fica ainda mais gentil. Ainda mais leve. O paladar, ele fica no início um pouco mais apimentado. Mas de uma forma delicada, isso aí vai sendo substituído por frutado. E ele finaliza de uma forma média, novamente. Da mesma forma mediana, só que de uma forma mais delicada ainda. Talvez um pouco mais diluída, menos complexa. Minha nota para esse uísque, 85 de 100. É um uísque que a gente percebe que ele é muito bem trabalhado. Ele é muito bem balanceado. Muito bem equilibrado. Ele é redondo. Ele tem esse sabor licoroso. A gente percebe que o sherry tomou conta em relação ao bourbon e ao sherry. Que ambos fazem parte desse uísque. A gente percebe que o sherry se impôs mais do que o bourbon. É um uísque que com água, ele perde um pouco do seu equilíbrio. E aí fica a minha dica. Se vocês tiverem um Glenfiddich 18 anos, pessoal. Ele parece que ele já foi engarrafado no ponto ideal para consumo. Não é necessário adicionar. Eu diria para não adicionar água. Que ele perde um pouco da sua complexidade. É um uísque muito elegante. Muito saboroso. Bem, esse era o Glenfiddich 18 anos. É agradável. Vou deixar de lado. E vou finalizar abordando uma questão que volta e meia o pessoal pergunta. Pô, Márcio, mas um uísque mais envelhecido, ele não é melhor do que um uísque mais jovem? Um uísque mais caro não é melhor do que um uísque mais barato? Pessoal, só para esclarecer bem. Com certeza, quanto mais maturado o uísque for, provavelmente mais caro ele vai ser. Porque maturar também tem custo. Não é só deixar tirado lá no canto. Eles têm que ficar observando como é que está o barril. Tem toda uma estrutura para manter o barril dentro daquele prédio. Não é bem assim. Há custo na maturação. E a maturação também influencia o sabor. Com certeza. Influencia e muito o sabor. Tanto que alguns uísques, a gente percebe que a mesma versão de uísque, quando mais jovem, é mais frutada. A partir de uma certa idade, a gente já percebe notas que vêm da maturação e se impõe sobre o uísque. O próprio Glenn Filipe, 12 anos, se a gente comparar com os 8, a gente vai notar que os 12 anos é muito mais frutado, enquanto que os 18 anos já tem muito mais influência da maturação. Mas, de uma forma geral, pessoal, é uma questão de gosto. Não significa que os 18 anos, ou 21, ou 30 anos, vai ser melhor que os 12 anos, ou 15 anos. Não é por aí o caminho. Nem sempre o uísque mais maturado é mais arredondado do que o uísque mais jovem. Muitas vezes o uísque mais jovem, além de mais arredondado, pode apresentar uma combinação de sabores muito mais interessante do que um uísque bem maturado, porque, às vezes, o uísque bem maturado acaba sobressaindo alguns sabores e suprimindo alguns outros que também seriam importantes para o uísque. Então, fica aí na dica. Confie mais no seu paladar, confie mais no seu gosto pessoal. Não é tanto uma questão de se a garrafa é chique, se a garrafa é cara, se a marca é importante. Pessoal, aproveitem o uísque a partir do seu sabor, ok? Pessoal, apreciem sempre com moderação. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde!